Mas o terço, cara, eu lembro que arrebentou uma corda do Sérgio Heinz no meio de um solo. Eles pararam a música, todo mundo aplaudiu, ele trocou a corda, porque acho que ele não tinha nem esse negócio de hold naquela época. Ele trocou a corda da guitarra de dois braços dele e continuou muito legal. Anos depois eu fui trabalhar com o Flávio Venturini, fui fazer um trabalho com ele, e aí ele já estava indo embora. Eu falei assim, você pensa que está livre, você vai tocar tudo do terço agora comigo aqui. Aí ele falou, você conhece, você sabe tocar tudo do terço? Eu falei assim, você toca a cara, e aí tinha uma galera mais nova no estúdio, mais nova que eu digo assim, o Trilha, o Jean, algumas pessoas assim, amigos de músicos, e eu comecei a tocar as músicas do terço com ele. E aí ele falou, cara, a gente podia pensar numa coisa assim de reunir o terço de novo e você poderia fazer parte. Eu falei, não, não, vocês ainda vão fazer um revival, vocês. Mas aí realmente acabou, cara, porque o baterista que era o Moreno morreu, cara, ele era maravilhoso.